Olha o que eu achei, o pintinho, é um negócio de ficar quieto, não, mas você não pode, você precisa voltar para seu lugar, se não, esse mundo é perigoso meu filho, lá é seguro mais ou menos né, então volta para seu lugar, a gente vai arrumar isso para você hoje, a gente vai criar você um caso que você merece, mas por enquanto, fica quieto aqui Bom dia meu filho, aprumar se o galinha está escapando, vamos arrumar esse caso para ele hoje, acho que dá um vídeo no YouTube, vamos, bom dia meu filho, bento, ô Sebastião Vamos acordar que é que nem hotel não hein, ô oncinha, tem que fazer cave de manhã para o Jax e Fidelis Apruma, apruma E aí E aí O que aconteceu? Tudo bem, tudo bem com vocês? Bom dia para quem acorda cedo, eu fiz uma promessa, e se tem uma coisa na minha vida é minha palavra. Ó, acorda aí Fidelis, acorda O que aconteceu? A gente, eu e Josh, ou não desculpa, eu e Zeignagra que com um lugar da Wad 오케이 É, a gente vai fazer um café de manhã estilo americano para vocês, para intubricional Eu quero provar, nunca comi isso, tá, hein? É breakfast, lá é breakfast. Mas o café lá é que, ó, é no meio-dia? Não, é porque eles juntam. É, você acorda mesmo. Eu acordei cedo só por causa disso aí. É? Mentira, você achava que a gente ia no recor... Ah, então, mas eu não ia. Eu ia só pra comer café mesmo. Então, a gente vai, eu só vou falar com o Zegombira, vamos arrumar esse trem pra vocês. Então, bom apetite, fica quieto, fica quieto. Vem ovo, vem bacon, vem salsicha. Deixa isso tudo. Não, não é separado. Aí tem a panqueques, mas parece que não achou panqueques. Ah, a gente foi no cenário canedo, então a opção foi limitada. Você vai ter panqueques e cenário canedo. Eu gosto de ver o Zegombira falar salsicha. Como é que é salsicha? Salsicha. É muito cara, muito cara. Zegombira, você tem que explicar quando você apareceu do nada com o nenente. É, 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 é. Você já casou, né? O bom é que ele é muita zoeira. Explica o que eu, o cara é fitajoso que trabalha com o cara. Aí esses dias chegou alguém e falou assim, ó, que menino bonito, é seu? Perguntou pra ele e falou, é meu. Ah, fala sério. Ô, Zegombira, a gente tem que fazer a cama de manhã pra esses meninos aqui. Vamos fazer agora? Vamos fazer. É isso que é agora, não na hora de almoço. É, agora, vamos fazer o menino. Aqui tem um mini cara. Mini cara. Mini gambia. Aqui tem mini cara. Mini gambia. Mini cachorro. Mini gambia. Josh, começando com ovos. Que esse, que esse... Ovos. Que esse som aqui? Aqui é manteiga, vou colocar na panela. Essa aqui tem 30 ovos. 30 o quê? É o que a gente chama no Brasil esses ovos, hein? Zayudo. Zayudo. É o disco voador. Vou colocar 20 ovos, mas a companhia tem 30 anos já de frangos na casa, entendeu? Entendi. A gente faz café, e aí, e aí, e aí, café de manhã com bacon. A gente faz café, ovos vestidos. Mas a gente não sabe onde fica a panela. Vai ser difícil, tem manela. Mas a gente pode colocar lá no chão. A gente pode pedir esse iFood. Eles nem vão saber a diferença. Olha, eu peguei muito fofo, eu não sabia, eu peguei um copo bem grande, agora eu achei. Agora eu peguei um copo bem grande de voltar lá, gente. O que eles dizem o Ricardo e o tio, não? É uma dupla? É uma dupla? É um dupla. Cadê o nosso copo? Olha, olha esses pulgados. Eles vai no show. Eles vai no show, eles levam do show. Pai, eles são aqueles amigos, meus caras, mas não são amigos, os caras de graça. E aí, o nosso cabotinho, Tonho, Zé Gabi e Tonho, Tonho, Zé Gabi, tem que fazer um copo. Um copo? Um copo para nós, a nossa dupla. Um copo para Zé Gabi e Tonho. Ok, vou lavar meus irmãos, primeiro passo. Primeiro passo, vamos lá. Também não pode fazer bagunça. Não pode fazer bagunça. Pode fazer a casa e vai assim, sem bagunça. O último estagão quer dizer sem bagunça. Você abre aqui, né? Tá vendo, bagunça vai levar bronca. Não, eu vou levar tudo. Tá vindo. Vigiando. Vai levar tudo, vou levar tudo, mas os caras aqui querem ser mais sulfite, então eu vou fazer ovo. Quem quer ser fit aqui? Não, no Fidelis não. É verdade. Não, vou deixar normal. E para esquentar aqui, esqueçam mais assim. Ok, ligar fogão, ligar fogueira. Colocar aqui a panela, deixa ele ficar um pouco calor, depois você coloca manteiga. Enough. Suficiente para ficar tudo aqui para ovo não ficar na panela, porque elas vai ser chato. Valeu, valeu gruda na panela. Ah, não gruda. Ninguém gosta de coisa grudente. Ninguém, quando gosta de alguém, mulher, homem, gruda. Mas sabe o que ele chama, tipo, com o meu amor, mil grude? Não. Isso é uma coisa bem brasileira. Mil grude, ele é mil grude. Mil grude é uma coisa positiva? Eles usam de forma positiva. Tipo, ele é tipo grudado a mim. É bom, mas na hora que a mulher não gosta do cara, ele não vai falar isso. Tipo, a mulher vai grudar, homem, né? Ele não para, ele grudente, não para de grudar. Sempre depende se a mulher gosta ou não. Se a mulher gosta de homem, o homem pode fazer qualquer coisa. Manda flor para a casa dela, vai atrás dela. Mas se a mulher não gosta, você manda flor, ela vai ficar louco. Se ela não gosta, ele vira ovos grudados na panela. Isso, vou te mostrar aqui. E essa é, você está fazendo isso? Nossa, que curioso. Está fazendo um bom em hora para o café, não sei se não me engano. Você abre aqui, bom, bate aí, já está, ovo já está quente. E se a gente não mistura, a gente chama do Sun Inside Up. E agora está Sun Inside Up, né? Agora já assim, mas a gente gosta de ir mais na Scrambles dele. Mistido? Vou fazer uma de cara, vou fazer ovo mistido. Eu gosto de colocar aqui porque não faz bagunça a hora, entendeu? Tem lugar para colocar, você deixa assim. Eu não sei se aqui tem sal e pimenta, tem sal aqui? Deve ter. Parece, isso é açúcar ou sal? Vamos ver. Vamos ver. Ah, isso. Ou é isso? Não sei. Oh, meninos. Tem sal e pimenta? Aqui é sal, aqui é sal. Sal? Deve ter agora só ele. Coloca aqui e deixa ele cair no seu braço. E ele vai... Agora está perfeito. Agora, tem que encaixar uma coisa aqui para mexer aqui. Acho que essa aqui, a pessoa tem essa, né? É. Tá, você vai misturando aqui. Você tem queijo latino? A gente cobrou o queijo ontem, né? Abre aí se tem queijo lá. A gente colocar um queijo aqui em cima. O... O mozzarella? É, eu gosto muito de orelha, mas não seria bom. Já está colou aqui. Você abre aqui. Está aberto ou não? Acho que sim. Abrindo as coisas. Agora sim. Agora você está aberto. Abrindo as coisas dos outros. Aqui já estou. Tem que ir embora, cara. Vamos fazer vocês amanhã. Ovo aqui em cima. E a gente esquenta um pouco, né? Às vezes você tira aqui, porque às vezes você coloca muito fogo aqui. A coisa embaixo vai ser muito bem passada. O ovo vai ser bem passada. Eu não sei se você pode assistir o ovo, mas... É, às vezes você faz uma flipzinha para o ovo ficar tudo mexendo com esse queijo aqui. Coloquei aqui no ovo. Ela vai esquentar, mano. A coisa com o ovo, você pode tirar um pouco mais antes e colocar no prato, porque ele vai cozinhando ainda. Entendeu? Ah, eu vou levar dois pratos. Tem um prato aí? Prato. Prato feito. Um. Dois. E o bacon. Vamos fazer o bacon. O bacon. Vou botar o bacon agora. Tá, essa aqui já está pronta. Queijo. E pão em forma, né? We need a toast, right? É, tem que dizer, o toast também tem toast aqui. A gente comprou o pão em forma, né? Tem. Ah, não. A gente tem toast aqui. Ou acho que a gente vai precisar usar o sandwich era, tem? Ou a gente faz uma... Ah, pode precisar de uma parada. É, geralmente a gente faz toast e a gente tem um toast. Como muitos de vocês tem aquele sandwich era, a gente tem um toaster. Quase toda casa americana tem um toaster. Eu quase nunca vejo no Brasil um toaster. Já vi um toaster no Brasil? Já vi uma vez. É raro. Cara chique. Cara chique. Mas não tem muito, né? Bebendo do copo de Zé Gambeira. Por acaso, seu nome é Joshua? Mas você vai achar que manda mais de casa, então. Tá certo. Tá certo. Desculpe, nós precisamos de pão de forma. Pão de forma. Pão de forma. Esse é integral. Integral. Porque é saudável, né? Mais saudável, né? Mais saudável. Deus tá vendo. Oh. Você também. Tá com queijo. Você quer esse aqui? Que jeito você gosta desse ouro? Pode, pode. Eu gosto bem passadinho. A gente vai fazer outro ouro pra você ser mais passadinho. Esse aqui bem passadinho. Então, tá bom. Pode ser um pouquinho dele. Como essa aqui você... Como você faz pra eles depois? Esse é todo mundo junto. Um bom chefe de cozinha sabe cozinhar e tudo sai pronto no mesmo tempo. Deixa eu pegar uma água aqui. Opa! É. Pedela, por favor. Isso é esse canal de família. Esse é o frio das caninas. Você pegou o primeiro e fica. Depois você corta aqui. Aqui. Tá. Esse aqui é um pedaço de bacon. É. Você coloca aqui. Você nem precisa colocar nada. Nada? Porque gordura vai criar algum líquido pra ela e fica fritando. Entendeu? É a gordura que faz tudo no bacon. É a gordura que você acha o sabor. Você gosta. Com bacon sem gordura. Ele não tem muito sabor. Entendeu? Ele tem um sabor mais fraco. Mais... Mais saudável. Ninguém gosta de coisa saudável. Suas vezes, né? Então, eu... Agora eu tenho o meu primeiro trampo. Eu preciso fazer o toast. Porque eu não tenho o nosso toast. Mas a gente achou um tabula pra cortar. E agora tem um... Um vaca um pouco mais faqueiro, né? É... Sabe Kelly Crocodile Dundee? É. Isso não é um cifo. Isso não é um cifo. Isso não é um cifo. E isso é onde tem a geleia. A geleia. A geleia de... Como se fala? Frambôs? Raspberries. Raspberries. O nome é chique, chique. Então, já está com cor diferente, caramelizado. O... A gente tem um pouco problema com a fogueira. A fogueira já não fez. Bem, temos um pouco, um pouco... Mas o pão, o toast já está indo. O outro... Ovo está indo. A gente tem outro bacon. A gente tem muitos... Ovos vestidos. Ele vai fazer outros tipos de ovo também. Isso não é engraçado. Vou fazer dois. Vou fazer o ovo reason também. Então, a gente vai só assim... Cifando... Eu já fiz tudo. Eu já fiz tudo isso. Desculpa. Ah, isso é um problema quando você tem muitos chefes na mesma cozinha. Ele tem uma frase assim... Too many chefs in the kitchen. Quando todo mundo está mandando e ninguém está seguindo o meu trabalho. Então, eu não sou o chefe. Eu vou fazer o meu papel. Esse aqui é... Já está bom. Já está bom? Já está quente. Já está quente mais. Tá bom, perfeito. O dia que eu vou levar lá para... É, pode levar lá e vai com muita saúde colocar no... Tá bom. No preguesia. Por aí. Eu vou deixar o que eu queria colocar preguesia. Tá bom, tá bom, tá bom. Opa. É chamado preguesia? Não, é chamado geleia. Preguesia é o meu bairro de São Paulo. Eu também. É. Do lado do Jânio da Gó. Então, vamos fazer o Sunny Side Up. Sunny Side Up. O Sunny Side Up. O Sunny Side Up é um pouco mais... Vai ser defesa mais... Porque é defesa de... Sunny Side Up quer dizer, um lado de sol para o céu. É, o Sunny Side Up parece um sol, né? Porque essa coisa de ovo amarelo parece um pedaço de sol. Sunny Side Up. E se você não mexe, você só deixa lá? Ou deixa lá. Se você mexe, já vai quebrar tudo. Tá bom. As vezes a melhor coisa a fazer é nada. O problema é fazendo ovo Sunny Side Up porque você tem que... Normalmente tem alguma coisa, espátula. Mas essa aqui rodanda, como fala? Flat. Ah, raso. Raso. E agora vai ser difícil para tirar esse prato. Então, eu vou fazer uma mágica. Eu vou fazer uma escorrega. 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 O cara dele aqui, ele tem dois olhos aqui e uma boca aqui. Cê tá vendo? Oi, amor. Tudo bem? Como você tá? A bruma, meu filho. Essa boca aí? Fala mais a minha. Vem, já. Se deixa levar lá. Levar aí e conseguir ela. Essa bacon eu já tirei. Agora eu vou deixar o olho, a gordura. Está fritando. É, sozinho, né? Porque senão ele vai ficar muito... Mas eu acho que nosso bacon estázinho geralmente mais fino, né? Muito mais fino, mas eu não tinha como cortar aqui. Não tinha o faca. Tudo. Essa faca não foi suficiente? Esse faca diz... Tissaga de... Então, mas eu acho que essa faca bem depois, né? Ah, verdade. É na hora que eu já cortei tudo. Ó. Foi. Foi. Mas quebrou, né? Quebrou. Já não foi bom, mas foi. Mas agora você tira assim já. E deixa sendo assim, entendeu? Cadê a coisa pra tirar? Deixa ser assim. E eu tô aqui. Só nem será, porque tem um pouco lá dentro. Vou fazer outro também, mais normal. Tá bom, mano. Valeu. Thank you, Tio. Atenção. Brazocada. Piauzinho. Suu café de manhã estilo americano está pronto. Está passando o pé na frente. Se você não chega agora, vai esfriar. Olha isso, hein? Ovo mexido, ovo sunny side up, bacon. Tem tudo. E aí, sem gringaiar. Aconteceu? Ah, a gente preparou. Mas já acho, mas eu estava meio... O sous-chef, o assistente. Ovo mexido, sunny side up, bacon. Tem os dois estilos de ovo aqui. Tem sunny side up e ovo easy, que eu nunca vi muito no Brasil. E tem toast. A gente vai colocar geleia. Olha onde tem a geleia. Cadê a geleia? Está lá. Está lá. Vou pegar. Olha aí. E aí, Sebastião. Café da manhã, para a Fidel. Vamos ver esses trem prestes. Ah, o trem começou, hein? Está pronto? Olha. Queimou o bacon, parece? É bom, né? É bom, mano. Eu acho que uma coisa é o bacon é um pouco... Eu sei que esse ovo aqui é o meu, né? O El Doni. Olha, deixa eu ver o... Ah, eu gosto desse aqui. Isso é scrambled, isso é over easy ou sunny side up? Hã? Over easy? Ah, sunny side up? Isso. Ah, sunny side up. O sol, o bunda do... Sol pra cima. Sol pra cima. Mano, tem sol. Cara, isso parece que? Ah, sol pra arriba. Sol pra arriba. Ah, tem esse aqui geleia também. Geleia, geleia tem. Eu acho que a bakery é um pouco mais grossa. É um de cada vez, trem. Caralho, essa geleia está dura, mano. É, excuse me, isso é um canal de família. Não pode falar esse palavrão, não? Não, isso não é palavra. Ah, não é? É assim? É assim. Ele vai dizer... Faz um spread. Vai... Não. Faz um... Tem que, tipo, é... Super ramar. É, super ramar. Não, faz um... Eu fiz. Onde é? Já comeu assim, né? Lá nos Asnilhas? Já comeu, ué. E aí, vamos lá. Vamos ver, vamos ver. Vocês tomam um cafezinho. Um cafezinho? Mas esse estilo não é... O estilo americano. Você quer ver aqui? Tem que tomar uma coca em cima. Togar uma coca? Isso é pecado, coca nessa hora. Coca da manhã... Ah, 10 horas já pode tomar coca. Eu acho que brasileiro toma muito mais refrigerante. Nessa hora, mais ou menos. Orange juice. Cinco. Orange juice. Cinco de laranja, café... Às vezes a gente toma leite puro. E aí eu como isso aqui, botem assim, riba ou não? Ah, depende. Normalmente a gente come assim. Você come isso e um pedaço disso. Não tem tanta regra assim. Depois, separado. Vamos lá, né? Eu conheci um brasileiro. Ele só queria comer. Ele só queria comer. Bom, hein? Tá muito doce. O Josie, você quer comer? Eu gosto de bacon. Tá bom. Vem, Josie, gente. Tem um prato pra você aqui, amor. Agora você pode ser honesto. Você gostou ou não gostou? Bom. Gostou? E Josie? Eu quero a sua opinião honesta. Delicioso. Delicioso? Delicioso? Eu acho que esse povo é simpático demais. Galera, foi isso. Cabo de manhã bem servido. As brasileiras aprovaram. Os brasileiros, as brasileiras. A brasileira. E vamos lá. Só precisa a opinião de Sebastião. Hoje, seu tia não é Sebastião? Eu te amo. Eu te amo. Ok. O tia não está crescendo, hein? Até mais. Valeu. Peace.